Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Estilo. Hoje apresentaremos a nossa programação na frente da Biblioteca Pública Municipal, fundada aqui neste local em 1992. Mas querem saber um pouco da história municipal de Santa Maria? Pois é, ela começou em 1938 lá na acampamento, onde hoje é a Associação Italiana, a sede da Sociedade Italiana. Alguns anos se passaram e depois ela passou a ser no Teatro Municipal de Santa Maria. Mas foi no ano de 1954 que daí ela leva o nome de Henrique Bastidi, em homenagem ao primeiro diretor. Foi este ano que daí ela começa a levar este nome. Queres conhecer um pouco mais? Vem aqui na Presidente Vargas, passa aqui que é muito interessante, milhares e milhares de livros aqui para que você possa ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura, alocar, fazer a sua carteirinha, traga uma foto para que você também seja um dos sócios da Biblioteca Pública de Santa Maria. E uma obra muito rara que tem aqui, de ano 1500 e alguma coisa, de Dante Alighieri, italiano, ele escreveu uma obra e ela está aqui, neste... na nossa biblioteca. É bem curioso nós sabermos um pouco mais desta história. Mas na nossa programação é claro que o programa Estilo, além da cultura, do conhecimento, traz serviços. Vocês irão ver cortes masculinos, químicas, colorações, ou seja, muitas informações. Você viu como é muito, muito curioso estar sempre junto conosco no programa Estilo? A gente leva muita curiosidade, muita informação, muita cultura, que vale a pena você acompanhar a gente. Fique ligado! Fique ligado! Hoje resolvemos fazer o nosso programa, os quadros, as apresentações dos blocos dos serviços na frente de alguns lugares e escolhemos, aqui na Presidente Vargas, onde tem a Biblioteca Pública e este monumento, a nossa querida Maria Fumaça, a queridíssima Maria Fumaça. Bons tempos que a estação férrea funcionava, facilitava, os caminhões não estragavam as ruas, todo o material de carga era todo transportado pelos vagões dos trens, era uma coisa incrível, né? Hoje não existe mais nada, tudo interrompido, são poucas as partes desse Brasil que as linhas férreas estão ainda na ativa, um passeio super agradável que se pode fazer com Maria Fumaça, muito alegre, em italiano ali, de Bento a Farrupilha, passando por Garibaldi, esse trajeto que é um percurso super bacana. E, povo de Santa Maria, nós, todos os estudantes, a gente aproveita este momento de lazer para que venhamos todos aqui, tomar um chimarrão, sentar, descontrair, e é super gostoso. Não só aqui nesta, assim como hoje nós escolhemos este ponto, tem o Parque da Medianeira, tem lá na Universidade, tem alguns outros lugares em Santa Maria que você possa usufruir e descansar um pouco. Você que não é de Santa Maria, vale a pena você dar uma circulada e tem muitos lugares super bacanas para que você possa passar um feriado, um dia de folga, um final de semana, super agradável com os seus amigos, tomando um bondo de um chimarrão. E um belo de um bate-papo, esquecendo da jornada de trabalho da gente. Mas agora, nesse bloco, você vai acompanhar conosco um belo trabalho sobre... mechas. Observem estes cabelos fantásticos com estas mechas que os profissionais fizeram para que vocês possam acompanhar o resultado. Principalmente, na hora da despegamentação, a primeira avaliação que a gente faz quando o cliente chega no salão para saber a tonalidade que ele quer chegar e saber o que este cabelo tem a oferecer para que a gente possa usar produtos específicos para não danificá-los, as matizações, hidratações, principalmente o resultado final. Acompanhe aí com a gente. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Realmente eu estava precisando dar uma ajeitada, né, cor no cabelo, no corte Estou muito feliz, tá? Gostei muito Música 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 Alô você, tá ligando a televisão agora? Pois é, tá pegando uma parte do programa Estilo E é bem interessante esta colocação que vamos fazer pra você, fique ligado aí E mais um detalhe, entra no Youtube também e se inscreva, acompanhe a gente, assine ali E aí, pra que toda semana você possa receber o nosso programa, aqui na nossa querida TV Santa Maria, sempre apresentando o que de melhor pra você das informações para com seus cuidados, em especial dentro do salão, dentro da minha empresa, em Lucimar Casagrande Puffet. Vamos falar deir, vamos falar de fizermenagem progressivas, reduções de volume você está sentindo dificuldade de arrumar o seu cabelo no dia a dia? é um problema? raízes crespas, ponta espetada redimunhos, volume na parte alta, na parte baixa, pois é existe uma série de informações que a gente possa dar pra você, vem até o salão que a gente analisa mais em específico o teu caso muitos deles vocês acompanham aqui conosco e aí você vai também já tirar algumas dúvidas mas eu digo e recomendo e chamo a atenção de vocês referente aos produtos dos relaxamentos evitem fazer em casa busquem um profissional de confiança pra que você não possa quebrar o cabelo não danificar, queimar couro cabeludo depois não nasce mais cabelo é uma série de problemas que antes de você melhorar vai piorar e por muito tempo então esses redutores de volume, alisamentos progressivas, orgânicas botox é uma série de produtos todos diferentes uns compatíveis outros não compatíveis com certas químicas que você tem no seu cabelo por isso que é importante um profissional fazer avaliação ou analisar o seu cabelo pra que não tenha problema nenhum pra que você possa se sentir mais seguro mais belo e sempre em busca da praticidade é o carro-chefe que a gente busca hoje a praticidade pra que você possa ter no seu dia a dia um cabelo bonito bem apresentado você se sentir bem contigo mesmo e um cabelo super gostoso acompanhe alguns desses casos dos serviços que a gente fez esta semana aqui no Salão e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto